43 mil famílias do Nordeste vão receber sementes para plantio pelo Plano Brasil Sem Miséria lançado em junho pelo governo federal. A intenção do governo com essa medida é melhorar as condições nutricionais dessas famílias. Estados da região do semiárido vão receber as sementes. Vão ser beneficiadas famílias com renda mensal de até 70 reais por pessoa. A medida faz parte do programa Brasil Sem Miséria. Eles foram escolhidos em função de haver uma concentração muito grande de pessoas abaixo da linha da miséria. No Brasil hoje são 16 milhões de pessoas que estão nessa faixa e dessas 16 milhões de pessoas, 8 milhões se encontram na área rural. E desses 8 milhões, mais de 50% estão localizadas nessa região do semiárido brasileiro. Vão ser entregues 100 toneladas de semente de milho e 50 de sementes de feijão. A ideia é dar condições para que as famílias produzam para consumo próprio e também para comercialização. Compõem uma espécie de uma cesta de alimentos para atender o balanço nutricional, para resolver primeiro a questão da fome dessas famílias e num segundo momento que elas possam acessar de forma organizada os mercados locais. Cada família vai receber um saco de 10 quilos de sementes de milho e 5 quilos de feijão. E um kit de sementes de hortaliças. 43 mil famílias devem ser beneficiadas. As famílias vão receber, além das sementes, assistência técnica e recursos para iniciar a produção, no valor de 2.400 reais, que vão ser pagos em dois anos. Esse crédito vai ser utilizado de acordo com um projeto que a assistência técnica vai elaborar para fazer a inserção produtiva da família, de modo que ela possa ter elementos que permitam que ela agregue renda ao seu estabelecimento e que ela tenha renda e, portanto, supere os 70 reais de renda per capita e aí saindo da pobreza extrema.